Na Calada da Noite Na Calada da Noite Na Calada da Noite Vaqueiro sonhando, já fica lembrando do dia que vem Pois tem vaquejada, tem festa de gado Com muito forró e chamego também É final de semana Com muito forró Mulher de todo lado Não dá pra ficar só Vaqueiros lá na pista Esperam boi no jique E eu dentro do forró Aproveitando daqui Arrocha sanfoneiro Que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar Arrocha sanfoneiro Que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar Arrocha sanfoneiro Que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar Arrocha sanfoneiro Que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar Arrocha sanfoneiro Que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma Pra poder esquentar Obrigado.